Acabamos de acompanhar a reportagem sobre esse caso, desse policial que conseguiu livrar essas duas jovens de 21 anos que estavam indo para a academia a pé e foram abordadas por esses criminosos. Inclusive, agora há pouco, a polícia militar cedeu um vídeo de uma dessas vítimas que vai contar como foi essa abordagem durante a noite de ontem. Vamos assistir. A gente achou que ele ia disparar na gente e acabei atirando meu celular dentro da casa de uma senhora na esquina. E quando a gente parou assim, eu deitei no chão, fui ouvir os ditados, a polícia chegou logo em seguida, foi muito rápido, foi questão de dois minutos para a polícia entrar no local. Já chegaram perguntando sobre a gente, se a gente estava bem e já padriguaram a situação.